Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar. E só para mostrar, eu acho que o nosso produto mais famoso seria provavelmente esse mapa aqui, que mostra... Eu já vi em várias presentações hoje, então parabéns para usar o nosso conteúdo. Esse mapa que mostra todos os cabos ativos e acho que tem alguns propostos, que são cabos submarinos que conectam o mundo. Então, tem bastante. Você pode olhar esse mapa aqui para vocês mesmos, que fica no SubmarineCableMap.com. E cada rota que você dá uma olhada, você pode ver quais empresas são os donos, quem foi, quem forneceu os materiais, que ano que foi lançado cada cabo. E vamos discutir isso hoje. Mas vamos fazer um pouco de um jogo mesmo, para ser um pouco interativo. Então, vamos ter umas perguntas e vou mostrar algumas evidências e vou adivinhar qual seria a resposta. Vamos começar primeiro com o cabo. Isso seria cabos ativos na América Latina. Vamos adivinhar qual é o cabo. A primeira dica é que ele tem mais de 7 mil quilômetros de distância, esse cabo. E a capacidade máxima é 132 terabit por segundo. E tudo bem, eu vou mostrar as opções, não preciso de adivinhar sem nada. Que esse cabo chega em várias cidades, que incluem Arica, no Chile, e Puerto San José, em Guatemala. E foi lançado em 2021. E os donos são a América Móvil e Telstias. Vamos ver. Então, a primeira opção é a L-Link. Cibras. Cibras 1, perdão. SPSC Mistral. Tanat. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, o que acham? O que seria dessas aqui? 3. Vamos ver. É isso, o mapa é 3 mesmo. Perfeito, parabéns. Um ponto. E como vocês veem, que conecta Guatemala com o resto da América do Sul, aqui no lado ocidental do continente. E isso seria um exemplo de vários cabos que são recentemente lançados na América Latina e o Caribe. Isso foi de 2021. E a gente mostra aqui uma lista de alguns exemplos. É o L-Link também de 2021. Malbec. Que os três têm capacidades parecidas. Mais ou menos, um pouco mais de 100 terabits por segunda. Curie. Que é de 2020. Sale. E você pode ver aqui que em 2022 não tinha nenhum cabo internacional que conectou a América Latina. Em 2023 está mudando. Eu vou discutir isso em breve. Mas, tem outros exemplos aqui. Prat, que é um pouco menor. Brusa, que conecta o Brasil com os Estados Unidos. TANAT. SARS, que conecta a África e o Brasil. E aqui um exemplo. O nosso mapa, você pode escolher várias rotas assim e comparar se você quer. Então, eu fiz exatamente isso. E aqui são... Isso é a mesma lista daqui. Só que... Perdão. Não. Eu quero outra direção. Bom. Beleza. Que é o mesmo mapa aqui. E como eu mencionei, que tem vários exemplos recentes. E acho que um ponto importante aqui é que existe uma diversidade de... Qual tipo de rota que tem demanda, onde tem investimento. E como a América Latina e o Caribe estão sendo conectados com o resto da região e do mundo. A gente pode até ver aqui que tem cabos que só conectam países dentro da América Latina. Tem vários que conectam com os Estados Unidos. E os Estados Unidos nas duas costas. Lá na costa ocidental e no oriental. E o oriental tem bastante mais tráfego, que vamos discutir depois. E tem, claro, L-Link que conecta com a Europa. E tem os dois que conectam o Brasil com a África. Então, isso é um tema que até eu tenho apresentado bastante. Sobre os diversos interesses em conectar. Especialmente a América do Sul. Mas toda a América Latina e o Caribe com o resto do mundo. De várias formas que realmente e historicamente são um pouco únicas. Porque tipicamente tudo conectou com Miami. E a gente está vendo que isso tem mudado bastante nos últimos anos. E provavelmente vai continuar mudando. Agora vamos olhar para o futuro. A mesma coisa, só que vai ser com um cabo que não existe ainda. Mas está no processo de ser planejado. Então, primeiro, esse sistema vai conectar quatro países com duas unidades de branching. Uma, BU. Segunda dica. Vai chegar em uma cidade onde, nesse momento, nenhum cabo internacional chega. Que fica nos Estados Unidos. Vai ser o segundo cabo entre os Estados Unidos da América Latina para esse Donald. Então, já tem um que existe. Estão planejando esse segundo e outros. Vai ter 16 pares de fibra. Então, vai ter bastante capacidade. E eles esperam ter o cabo até o fim do ano que... Oh, no início do ano que vem, mais ou menos. É esperado que vai estar pronto para serviço. Vamos ver as opções aqui. Alguém sabe sem ver as opções? Primeiro, CS1. Goldeta, 1. Deep Blue, 1. Firmina. Qual é? 1, 2, 3, 4. Tem um 4. Quem mais? Alguém quer jogar? Vamos lá. Então, é 4. É a Firmina, que é da Google. Então, isso é interessante. O ponto que eu mencionei seria Merdle Beach, que fica no Carolina do Sul. Tem um segundo sistema que eventualmente vai chegar lá também. Ou seja, vai potencialmente se tornar uma cidade ou uma região importante em termos de conectividade de cabos nos Estados Unidos. Vai conectar com o Brasil, o resto de Argentina e aí uma conectividade de Mercosul, onde tem uma rota com muita demanda de conteúdo e outros tipos de tráfego. Então, como vou discutir um pouco depois nessa apresentação, os OTT realmente tem uma presença importante na América Latina e estão desenvolvendo vários projetos de cabos que implica o que está fazendo na região em geral, que é investir na infraestrutura para fazer a América Latina e o Caribe até um ponto. Uma região bastante forte para esse mercado. Então, tem bastante planejado nesse momento. Como mencionei, ano passado não tinha nenhum cabo que foi lançado, mas tem bastante que está nesse processo de ser planejado. E tem vários fatores pela demora e tal, mas a gente está vendo que tem várias regiões dentro da América Latina e do Caribe que tem essa demanda e tem muito interesse em investir nesses projetos. Arimão, que seria da Cuba. Firmina, que mencionei, que nos meses que vem vai estar pronto para o serviço. Diplu One, que seria do Caribe, do Suriname, Guiana. Tão One, que vai ser de Transamérica e Fibra. E daqui a uns anos, Carnaval, que vai conectar Ecodoc com os Estados Unidos. Coldeta, México e Flórida. Perdão. A AMX3, o Tical, que vai recriar uma das outras que estão acabando. Eu acho que com isso seria um ponto principal. Porque tem muitos sistemas na América Latina e do Caribe que estão chegando do que chamamos o fim da longevidade econômica. Ou seja, tem muitos sistemas que fisicamente poderiam funcionar, mas econômicamente não necessariamente faz sentido. Então, cada sistema tem uma situação diferente, mas tipicamente olhamos a situação para decidir ou uma empresa pode decidir se faz sentido continuar com um sistema que tem tecnologia velha ou se chegou o momento de investir em algo que vai ter uma capacidade maior e vai conseguir lidar com os padrões de demanda nessa rota ou nessa região. E a gente tem bastante dados sobre tudo isso. Então, vamos olhar um pouco nos dados mesmo de padrões de tráfego entre as regiões. Então, vamos adivinhar uma rota aqui. Primeira dica, que tem 16,7 terabixos de largura de banda internacional usado no ano passado, em 2022, que são os nossos dados mais recentes. Isso é entre país e país. E tem um kegger que tinha um crescimento agregado por ano de 42% entre 2018 e 2022. Então, cresceu bastante a demanda, ou a largura de banda nessa rota. E entre todas as rotas na mercatina com os Estados Unidos, isso tinha a quantidade terceira maior de largura de largura de banda entre todos em 2022. Então, as opções são o Chile e os Estados Unidos, tudo entre os Estados Unidos em nenhum país. México e os Estados Unidos, Colômbia e os Estados Unidos e Brasil e os Estados Unidos. Qual é? Um, dois, três, quatro. Isso foi um pouco difícil. Ninguém está julgando, então eu vou fazer aqui. E a resposta certa seria o Chile. Então, o Chile é um caso interessante, porque eu tenho um gráfico que, como eu mencionei, não é o número um nessa lista, é o número 13. Mas temos visto que tem muito investimento que está acontecendo, entre vários fatores, por causa de OTT, que tem bastante interesse em desenvolver esse mercado de conteúdo. Mas, como que pode ver aqui, nesse gráfico, que entre o Brasil e os Estados Unidos, tem bastante largura de banda usada. Isso continua sendo igual. Depois do Brasil, tem a conectividade do México para os Estados Unidos. Mas, esses são os países com mais demanda, mas podemos ver que os padrões variam bastante. E, não exatamente, tem um padrão. Tem, por exemplo, entre o Chile e o Peru, tem um crescimento bastante alto, mas ainda tem uma capacidade relativamente baixa de compra-la com o resto. O Argentino e o Brasil é alto, e o resto é estável, compra-la com isso. Ou seja, tem muito crescimento na demanda intra-regional, dentro da mercantilha, entre vários países dentro da região. Mas, ainda assim, parece que, da nossa perspectiva, a conectividade com os Estados Unidos continua sendo um ponto principal, que ainda é a base de tudo. O que é isso? Então, só para mostrar de outra forma das rotas, isso são os dados da largura de banda internacional usada na América Latina. E, por exemplo, quase 200 terabits por segundo usado, de largura de banda internacional usada na América Latina em 2022. Então, isso seria essa última barra aqui. E a gente vê que o crescimento realmente é estável, que entre 2021 e 2022, essa taxa de crescimento foi mais ou menos 40%, 39%. E, durante os últimos cinco anos, foi mais ou menos assim. Ou, cada ano, em geral, está crescendo um pouco. Ou seja, a taxa está crescendo e o crescimento é estável. E é alto também. Se a gente for comparar isso com outras regiões, mundialmente, a gente vê que a América Latina está crescendo bastante rápido. E, como eu mencionei, entre 2018 e 2022, essa taxa foi mais ou menos 36%. Então, agora está ficando mais e mais rápido, mas 40% realmente é uma taxa impressionante. Próxima pergunta. Vamos adivinhar qual o país aqui. Em 2022, tinha 74 terabits por segundo de largura de banda usada internacional. Essa taxa de crescimento do Keger foi 34% entre 2018 e 2022. Esse país tem quase duas vezes mais largura de banda que o segundo país nessa lista. E vamos ver as opções. Primeiro, Argentina. Segundo, Brasil. Terceira, Colômbia. E o México. Um, dois, três, quatro. Tem dois. Muito orgulho dos brasileiros aqui. Muito bom. A gente vai ver que é o Brasil mesmo. Como uma Braminha para celebrar. Como para... Alguém de escola aqui, desculpa. Então, aqui, mais dos nossos dados mesmo. A gente vê que o Brasil realmente com o maior, o mercado maior e o mercado, provavelmente, principal de competitividade internacional da mercatina tem bastante demanda. E a gente vê isso na largura de banda internacional, que é usada no país. Mas, como foi o caso com os padrões das rotas, cada país tem uma situação diferente em termos da taxa de crescimento. O México tem bastante, também está crescendo um pouco mais rápido que o Brasil, nesse sentido, nos últimos quatro anos. Mas a gente vê que em países menores tem uma taxa até mais alta. Então, por exemplo, Ecuador, Guatemala, não tem muita demanda comparada com o Brasil, México, Chile, mas está crescendo bastante. E agora vamos mudar um pouco. E eu trabalho bastante com o apreciamento dessas rotas de competitividade, transporte, etc. E aqui um gráfico que mostra os últimos três anos de preços numa rota de wavelength de transporte. Acho que isso de 100 gigabits por segundo. Então, vamos adivinhar qual que é essa aqui. A gente usa uma medida que chama weighted median, que seria o preço mediano que modificamos um pouco segundo a inteligência do mercado que temos na tela de ARFI. Então, no segundo trimestre de 2023, que seria uns meses atrás, que é o dado mais atual que temos, o preço mais típico nessa rota para 100 giga foi mais ou menos 18 mil dólares dos Estados Unidos. E entre 2020 e 2023, esse preço caiu 27... O preço mais típico, esse weighted median, caiu 27%. E o custo por quilômetro foi mais ou menos 3 centavos por quilômetro no segundo trimestre de Q2 de 2023. E muitas vezes as pessoas se referem a essa rota como a rota principal da América Latina. Então, as opções são Bogotá-Miami, Dallas-Maxipur City, ou Cidade de México, Miami-São Paulo e Buenos Aires-Miami. Um, dois, três, quatro. Qual seria o principal da América Latina? Vamos ver. Seria o número 3. Que Miami-São Paulo tem bastante tráfego, igual que o Brasil tem bastante demanda em termos de infraestrutura, tem bastante cabo. Historicamente, atualmente, entra em São Paulo, típicamente Santos, às vezes Praia Grande, que conecta com os landing stations lá na Flórida. Então, essa aqui mostra, acho que o verde seria o preço de Miami-São Paulo, e o resto daqui são rotas principais da América Latina. Que a gente, ou seja, é o brinco que tem, dessa brincadeira que tem poucas coisas certas na vida, que são o quê? Morte e impostos, e também que os preços vão diminuir, sempre vão caindo. Então, você pode ver aqui que em quase todas as rotas, quase sempre, pelo menos na América Latina e outras regiões com dinâmicas econômicas parecidas. Os preços de conectividade sempre estão caindo. Tem muitas forças que contribuem a isso. O ambiente governamental, o regulatório, tem a competição, a infraestrutura de capacidade, etc. E Miami-São Paulo é um exemplo muito bom disso, que tem um pouco de tudo. que tem um ambiente saudável para conseguir investir nessa infraestrutura, tem bastante em termos de cabo para conectar e também nos dois pontos, em termos de conectividade de data center, nuvem, etc. Muitos clientes que têm alta demanda e tem muitas empresas que estão ativas nesses mercados de Miami-São Paulo, que estão conseguindo fornecer. E hoje em dia, temos ouvido que Miami-São Paulo e várias outras rotas, que a venda de 100 gigas de wavelength é realmente bastante comum. Antes foi 10, no futuro provavelmente vai ser 400 gigas. E cada X anos, a gente vê que quando a demanda sobe, tem um produto que fica mais, vamos dizer, típico, que é mais vendido, que usamos para medir os padrões do mercado, porque seria um produto que realmente dá para comparar entre todas as rotas. E o México conecta bastante com os Estados Unidos também. É um pouco diferente porque essa conectividade muitas vezes vem da forma do terrestre. Então, não exatamente funciona da mesma forma, mas ainda assim, entre Dallas, que fica em Texas e Cidade do México, tem preços que são bastante baratos. Mesmo os fatores que têm muita competição, etc. Mas, por exemplo, no segundo trimestre deste ano, tinha um preço típico para 100 gigas de mais ou menos 12 mil dólares. Então, realmente fica super barato. E entre todas essas rotas aqui, que são uma das mais principais, entre 2020 e 2023, os preços em geral caíram mais ou menos 28%, que é super rápido. Tipicamente, falamos que 15% seria uma taxa normal, saudável, que é uma coisa que historicamente foi comum. Mas, tem muita pressão no investimento em infraestrutura e, em geral, a economia, as dinâmicas econômicas na região, tem fornecido um ambiente onde os preços só estão caindo super rápido. Não é sempre igual em todos os mercados, mas de uma forma agregada é realmente algo real. Agora, vamos mudar para o trânsito IP, ou seja, vamos ver como essas redes se conectam e quais os padrões de capacidade e de precemento também. Então, mais do jogo. Desculpa, não sei qual seria a pontuação, mas estamos todos ganhando. Primeira dica, 8,5 terabits de largura de bata da internet internacional em 2023. Foi utilizado até 29% da capacidade foi utilizada no pico. Essa rota tem a largura de banda como o total mais alta na América Latina. E, entre 2019 e 2023, a taxa de crescimento agregada por ano foi à medida de 49%. E, também, o tráfego foi só 57% da rota mais alta. Vamos ver. As opções são Miami e Rio, Dallas e Cidade do México, Miami e São Paulo e Dallas e Monterrey. Um, dois, três, quatro. Tem um, alguém mais aqui. Vamos ver. A resposta é Dallas e Monterrey, que é uma rota um pouco atípica, porque não fica tão comum nas nossas mentes, mas, realmente, tem bastante demanda, como eu falei, entre o México e os Estados Unidos. E as cidades que ficam mais perto da fronteira, realmente, estão crescendo em termos da condutividade. Dallas e... Perdão. Dallas e México, Cidade, realmente, como eu mencionei, tem bastante demanda, mas as dinâmicas, especialmente por causa de investimento de data center, da nuvem, e outros fatores têm contribuído ao ambiente no México, que criou essa dinâmica, que fica super interessante. E, aqui, o mapa que usamos para mostrar, de uma forma global, esse padrão de largura de bata da internet entre as regiões. E, você pode ver aqui, que, entre os Estados Unidos e a América Latina, tem bastante, em termos dessa capacidade. E, fica importante, porque, quando tem demanda, tem necessidade de investimento na infraestrutura. E, isso, também, demonstra uma pressão no apreciamento. E, olhando só para a região da América Latina e do Caribe, podemos ver um gráfico, uma figura parecida aqui. Que, como eu mencionei bem antes, que tem muito crescimento de padrões de tráfego dentro da América Latina, mas, capacidade, que conecta com os Estados Unidos, continua sendo super importante. O Brasil e o México têm a capacidade da internet internacional mais alta, com 45 terabits, 35 terabits. E, igual, antes, com o transporte, a gente vê que, em países menores, com perfis de mercados um pouco mais limitados, o crescimento realmente é alto. Equador, Panamá, Colômbia, que é grande, e Costa Rica. E, só temos uns minutinhos. Nós estávamos quase acabando com o jogo aqui. Mas, a mesma coisa com o apreciamento, mas isso seria para um porto de 10 gigas de trânsito IP. Vamos ver, vamos ver o que é. Como eu falei, sempre cai, então isso não necessariamente ajuda, mas, vamos ver. Nos últimos quatro anos, se tinha uma... Oh, perdão, isso não é apreciamento ainda, não. Isso é tráfego. Então, o tráfego cresceu 50% nesses quatro anos. O tráfego a pico foi mais de 3.000 gigabits por segundo em 2023. E, não mentira, é preço. Desculpa, me confundi. No segundo trimestre de 2023, o preço mais típico para esse porto seria um pouco mais de um dólar. Um dólar e 27 centavos por megabit por segunda. E esse preço caiu em torno de 27% entre 2020 e 2023. Algumas opções. Cidade do Panamá, Lima, o Rio e Santiago. Perdão. Alguém sabe? Um, dois, três, quatro. Essa aqui foi bastante difícil. Nem eu lembro. Cidade do Panamá. Isso é, estrategicamente, geograficamente, um mercado interessante, porque fica no meio de tudo. Então, tem muita conectividade no Panamá com outros lugares. Não é dizer que os outros não importam também, mas, como eu mencionei, todos os preços que houve aqui estão caindo. E tem, realmente, várias cidades que importam dessa forma. Que são hubs, que são cidades principais nesse mercado de conectividade da internet. dentro da região da América Latina, mas da América Latina como em outras regiões. E os preços, realmente, variam bastante. Que tem mercados onde tem menos demanda, menos competição. Tipicamente, nesses mercados, os preços são bem mais altos. Que comparamos com outros lugares, como no Brasil, principalmente, e, na Colômbia, vemos preços que caíram bastante nos últimos dois, três anos. E, hoje em dia, para um porto de trânsito IP, você pode ver preços que são relativamente parecidos no Brasil, por exemplo, com cidades nos Estados Unidos e até a Europa, em alguns mercados. Uns anos atrás, foi completamente diferente. Isso foi cinco, sete vezes mais caro para essa conectividade na América Latina. Então, só para finalizar aqui... O que é isso? Não funcionou. O que é esquisito? Isso é o mapa que usamos, ou seja, metade de um mapa que demonstra o papel de OTT, quem fornece o conteúdo, Google, Microsoft, etc. Desculpa que o mapa não sei porque não funcionou. Mas, realmente, eles estão investindo bastante nos cabos e na infraestrutura da conectividade. Muitas vezes é um pouco diferente porque o uso é interno para os clientes deles, mas ainda contribui ao mercado porque aumenta a capacidade em qualquer rota e porque realmente tem mais investimento em toda essa infraestrutura nas cidades onde conectam. Então, acho que foi um tema comum nesse congresso que várias pessoas já mencionaram que o investimento dessas empresas realmente tem sido um disruptor, uma força que está deslizando tudo no mercado porque tem uma escala enorme. E a gente acompanha esses padrões também e é óbvio, segundo as nossas calculações, o impacto de tudo isso dos OTT, dos hyperscalers. Então, tem bastante largura de banda internacional desses países nessa rota da mercantil e dos Estados Unidos e qual segmentação? Esse de azul escuro aqui mostra que a segmentação do OTT tem crescido nesses anos. Em geral, quem foi do backbone dos telcos tem diminuído proporcionalmente em termos da capacidade nessa rota. Então, ainda precisa dos dois, mas realmente tem bastante mais coletividade ou capacidade dessas empresas. Mesma coisa com a nuvem que poucos anos atrás tinha relativamente pouca presença da nuvem na América Latina e isso está mudando. E esses aqui são os nossos mapas que mostram onde as empresas principais da nuvem têm uma presença Oracle, Microsoft, IBM, etc. E principalmente acontece no Brasil e no México, mas está mudando bastante. que tem Chile, tem Colômbia, tem muito interesse nessas empresas investir bastante e isso importa o resto de transporte, de trânsito IP, porque onde tem um aumento de demanda, onde tem mais presença de, especialmente essas empresas com perfil a nome, precisa de acompanhar com modificações o investimento para manter um sistema onde a demanda pode ser bem apoiada. a mesma coisa com o Data Center, isso é um mapa que só mostra do Brasil, mas é o nosso mapa, então eu queria incluir que mostramos onde ficam os Data Centers, a mesma coisa com o PTT, que é o Internet Exchange, e X, que isso também só mostra o Brasil, mas mostramos isso tudo nesse mapa aqui, é público, acho que é esse que fica dentro dos nossos produtos pagos, mas isso aqui, igual a SubmarineCableMap.com, InternetExchangeMap.com, pode dar uma olhada para vocês, para ver onde que tem, é super interessante, que tem o endereço de cada lugar, e eu morei em Belo Horizonte uns anos atrás e não sabia que no meu bairro tinha um, foi um prédio aleatório, eu passei todos os dias pegando o ônibus, mas parece que foi PTT, né? Então, só para finalizar aqui, mencionei várias vezes, mas novos cabos realmente estão chegando na América Latina, sempre aconteceu, mas estamos numa nova época onde as necessidades de capacidade são bem altas e muitas empresas estão investindo nesse futuro, e quando tem mais capacidade, tipicamente atrai mais competição e esperamos que vai continuar acontecendo isso. E relacionado a isso, o trânsito IP ficou bastante barato na América Latina e especialmente nos mercados principais, é chocante, porque aconteceu muito rápido em pouco tempo e os resultados são que tem mais tráfego local dentro de um local, de uma região ou dentro da América Latina, ou seja, o tráfego intrarregional. E isso é só para dizer que o investimento na infraestrutura da América Latina de conectividade continua, está acontecendo nos mercados principais, como Brasil, México, Colômbia, mas em vários outros países também. Acho que isso seria um ponto super importante, porque sempre tinha esse investimento de alguma forma, onde tinha mais infraestrutura já existente, mas nos mercados secundários e terceiros, a gente vê que realmente tem um momento, provavelmente chegou, que esse investimento está crescendo bastante. Então, bem interessante, estou aqui para as perguntas depois dessa, assim, muito obrigado de novo e agradeço a sua atenção. Valeu. Obrigado, graças. Obrigado. 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 Desculpa, não sei quem ganhou o jogo, então vamos dizer que todos perdemos mesmo. Tem Brahma depois, para quem quer. Obrigado, gente. Muito obrigado, Peter. Vamos a... Obrigado. Obrigado.